Música 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 O que acontece é o seguinte, é uma boa pergunta para essa senhora, uma pergunta que muita gente faz, como é que começa a dublagem? Atenção aí, o ator tem aí, o pessoal sempre pergunta isso, como é que gosta de ser dublador? A dublagem é uma expansão da profissão do ator, então todo ator é dublador, ele é uma cor que faz dublagem. Para cinema, diálogo, televisão, notólogos e ator também. Então a situação sim e com a não é ser ator. Então você precisa fazer o curso para as organizações, tirar o registro, se não é o de ator, R&D, que a pessoa chama, e depois procurar o curso de dublagem para se especializar na área de dublagem. Então o caminho é você procurar o curso de dublagem, de perdão. O curso de profissionalizantes ali a tudo. Você pode ligar, tanto aqui no Rio de Janeiro, você pode ligar no seu caso dos artistas, e se informar quais são os cursos profissionalizantes reconhecidos pelo NEC para um profissionalizante. curso de dublagem. E curso de dublagem, que está falando para quem tem interesse, que já é uma coisa que puder ter, durante esse salão que é recomendado. Tem um curso de dublagem que eu sempre recomendo às pessoas que procurem, né, que é de uma grande amiga, uma grande dubladora chamada Selma Lopes, ela faz a má, a má síntica, a voz dela, a um ouro também, entre tantas outras profissias, ela dura muito tempo já, com talento, e ela dá esse curso de dublagem, tem muito para ensinar. E o estudo que ela trabalha é Salma de Veracruz. Salma de Veracruz. Procurando lá, na internet, não tem contato, mas você procurando na internet, você consegue achar o endereço lá onde tem o curso. Alguém tem perguntas? Boa tarde, Ana. Eu sei que você é o pastor da minha atribuição sobre a internet, sobre a ideia. Eu queria saber o que você faz conta, como você acha que o programa das redes energéticas tem um grande dilema entre esse mundo de alien e alienígena em si, entre as pessoas que falaram de coisa de demônio, dizendo que há coisas de impiedade, né, que preservam a amizade, a confiança, e você procurou dar para os seus ideais, que realmente são muito desvalorizados na vida do local. O que você acha disso? É, eu não vou separar as coisas, né. Uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa que a gente tem trabalho profissional, é o desenho de mundo, por exemplo. Então, por exemplo, esses desenhos, inclusive, os desenhos que foram, não só os da linha, né, os desenhos mais recentes, eles estão um pouco mais violentes. Nós também, nós também, nós também, a questão do mundo e tudo, você não tem mais a defesa de docentes, vamos dizer assim, né. Então, de uma forma geral, o que a gente procurou fazer aqui, o que a gente procurou fazer, é só avisar um pouco mais aquilo que está ali, entendeu? Os alunos têm essa questão cultural, essa questão de muitos demônios, o que a gente procurou, o que tinha muito nisso. Então, eu, às vezes, se eu falava, ao invés de mais demônios, eu falava uns monstros e tal, uma pessoa procurava dar uma solidada. Tem coisas que, realmente, tem muitos votos que a gente tenta, somente a dar igual a dar igual ao cima, né. E até há um monte de um, então, a gente tenta separar as coisas, né, o trabalho profissional da nossa, sabe. Mas tem algumas coisas que eu me entendo em não fazer. Por exemplo, eu tomei uma decisão há muito tempo já, o gravante comercial da rádio, para a televisão, há muito tempo que eu faço, por exemplo, o comercial de cerveja. É uma convicção sexual, né, não é porque eu sou pastor propriamente, mas é uma convicção sexual minha, né, porque é uma vez que você se afavor dos animais, e ser chamado para fazer o sonho e barreiras, por exemplo, ou chamar de ter uma doadada. Então, antes, você trouxe convicção, pessoal, para fazer um passo que essa outra cerveja, por exemplo, mais. Então, tem algumas coisas que a gente vai procurando, né. Mas, estamos nesse mundo, mas não parece que a gente vive, né. Mais uma pergunta para o mundo? É... Quero dar uma introdução na questão do seu povo contratado. Tem que jogar uma coisa visitada por você, simuladora, aqui, na igreja, ou em algum lugar, de repente, ser sua voz, e, às vezes, falaram de uma coisa, ou seja, não parece que é muito subjetiva, ou engraçada. Não é... Eu faço muita palestra aqui no Brasil, né, em greve e tudo. E, às vezes, as pessoas reconhecem, voz, velho, e dizem só fazer alguma coisa de televisão, e tem aqueles que já sabem, e são uma delas pessoas muito boa de ouvir a dicionária, e já... Ah, você faz isso, isso e isso, né? mas você fazia isso, por exemplo, no Nauca, o senhor fez o Nauca, o senhor fazia? O que é que é? Wilson! Wilson! Então a gente brinca com o pessoal assim, e a gente faz uma questão de brincadeiras, mas mesmo sem falar de paz, as pessoas reconhecem a gente de Nova Maléfica, é uma boa palavra de Jesus, isso acontece lá na igreja mesmo, já aconteceu várias vezes? Várias vezes. Tem, o que eu falava, que eu não descobri o que você faz várias coisas, muito feita, mas tem alguma coisa que você se criou, que você se criou, que você se criou, que você gostou, que você se criou, que você se criou, que você gostou, que você se criou, você gostou? Essa é uma pergunta legal que eu sempre digo, eu gosto muito de qualquer momento. Gosto muito de qualquer momento, a gente quer, e a gente bem, e eu fiz vários tempos de qualquer momento, eu gostei de falar que o terminal, é muito bonito, né? Porque eu vou tanto na coxa, eu preciso do meu tanto na perna, escreveu Viver Pro Modo! E você se for, é isso? Não, eu disse que falava tudo. Você já conhece o que é a data aérea? A gente tinha um coach, uma coach do consulado ensinando a nossa pessoa sobre aquilo. E a memória era assim. É mesmo que a gente estava falando com o meu filho. Então, a gente teve uma coach ensinando a gente a fazer o sofá. E teve uma teórica que eu falei tudo, assim, uma cena inteira, tudo mesmo. E, graças a Deus, que eu venho pegar o ensino, eu gostei muito de fazer. Era o próprio Nauta, eu gostei muito de fazer. O Máscara, né? Que a gente teve, o pessoal falou, Laura, eu quero ir pegar um... Isso não tem direito, eu vou ser assim demais! E por aí vai, o que eu quero, todas as coisas que eu quero. Eu, eu mesmo irei, com máscara e... Ah, não, eu esqueço de falar novamente, mas várias coisas do outro dia, que era o que eu gostei muito de fazer. E o próprio cartão que a gente vem, que era pra cá. Era uma brincadeira que eu gostava pra gente fazer. Isso são os trabalhos que eu amo ou não faço. Você tem que gostar do que faz. Se eu exerir o corpo, a profissão que você escolher, você tem que gostar do que faz. Senão, você vai fazer o seu filho, que coisa passante, você tá tendo tempo de trabalho todo dia. Ela tá aí de saca, fazer estudos ou não, você tem que gostar do que tá fazendo. Entendeu o que? Isso é importante, ela tá fazendo estudos lá na hora, pra vocês, pra profissão. O importante é você gostar do que você vai fazer. Daquilo que você escolhe, você é direito, você gosta de direito. Você é medicina, que você ama medicina, publicidade, e você vai fazer o corpo pra que você entre em uma carreira, você gosta. Eu tava falando do campeonato, que é que vocês riam bastante. Nessa época, eu era quando você estava lá no todo o mesmo lugar. Você sente um pouco de falta? A gente tá meio que a gente estava lá dentro de todos, no microfone só. E o homem precisa, agora é maravilhoso, o seu fadar. Cada um separado, a gente lá no fundo, o seu fadar. E ontem, vamos conversar lá com um amigo, que tá dirigindo um cheirão de mãos, que é o Pablo Arboleda, grande, grande educador também. Ele tá dirigindo esse colônio, e o que vocês é ele? E hoje a gente se cansa mais também. Antigamente, quando você usava um pedido junto, você tava aí, você foi uma brincadeira com o seu parceiro, você saia, você ia no quarto, tomava uma rata, você ficava um tempinho fora enquanto o outro ia dar uma cena. E hoje a gente entra no estúdio, somos nós, a gente entra fora dela, do outro lado do diretor, do técnico, e você fica ali três, quatro, cinco, seis horas até. Então, havia mais essa interação, realmente, né? A qualidade era incluída, no contrário técnico, a gente olha um pouco, que você capta melhor a voz, mas em termos de interação, era gostoso aquele tempo, era uma bagunça só, que era uma bagunça repetida com profissionais, e eu tenho saudade, né? A partir de dois tempos. É, só um minuto. Quais pra eles que vão participar do concurso, já iria aqui pro lado de fora, pra acelerar as extensões. Ok? Quais pra eles que vão participar do concurso, já iria aqui fora. Uma galera boa, eu gostei, não aprendi nada por aí, é uma galera muito, muito boa, e se caracteriza, vocês me perguntam. São seus olhos, são seus olhos? São seus olhos. Você é muito académico, que isso foi que você era um problema, que isso foi de preconceito, mas você fez seu problema também! Então... Eu nunca senti esse tipo de perguntas, é o doador, até não lembrar essa carta do doador, tem a dívida do doador, é o doador, não é doador, né? Então ele faz comédia, faz branca, faz aventura, né? Não tem que fazer, não tem que fazer, não tem que sofrer, não tem que ver com certeza. Obrigada. o é o 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